Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Sports. O game de hoje é esse maravilhoso jogo aí, Super Sidekicks 3, a próxima glória. Você jogou isso aí? É um jogo de arcade do Neo Geo, Neo Geozão, que a gente conhece, né cara? Que também fez jogos de futebol, cara. E essa série Super Sidekicks, super famosa, ela fez um muito sucesso aqui no Brasil, principalmente naquela época anterior ao Ineleven, né? O nosso Super Star Soccer do Super Nintendo, né? Então nos arcades o que predominava era o Super Sidekicks nessa época, né cara? E esse terceiro episódio ele trouxe essa situação aí bem interessante, que ele botou textos também em português, E ficou sensacional, né? Tudo para agradar o nosso público aqui, que adora a seleção canarim, né? Muito bacana. É um jogo que como vocês vêm, ele ultrapassou os 100 Mega Shock, né? E o Neo Geo gostava de estampar isso na tela, né? Quando aparecia, né? Os jogos que passavam dos 100 Mega, ele botava logo os 100 Mega Shock na tela. E bem interessante. Eu lembro que eu vi muito esses jogos nos fliperamas, em quase todos os barzinhos da época tinham uma máquina de Super Sidekicks. A próxima glória. E a gente ouvia muito Super Sidekicks 2, né? Mas esse Super Sidekicks 3 foi o que caiu mesmo no gosto da galera. Vamos lá então, vamos conhecer esse game. Você que nunca jogou, ou se já jogou, vem comigo para relembrar esse grande jogo aí. Vamos lá? Vambora então. E aí, como vocês vê, estão tudo em português, né? O jogo já tira toda a dica do que fazer. Vamos lá, vamos escolher aqui a região, né? América Central, não. América do Sul, né? Aí a gente escolhe o nosso Brasil. Aqui está o Brasil. Primeiro a gente escolhe a região, né? E depois escolhe o nosso país, né? A nossa seleção. Aí temos as opções, ó. Reforçar o time completo, reforçar o ataque, a defesa. Então geralmente bota a primeira opção mesmo. Reforçar o time completo, né? Campeonato Mundial? Vamos jogar o Campeonato Mundial. Copa do Mundo, né? Vamos jogar contra os hermanos. Argentina. Argentina. Não temos jogadores reais, né? Aqui, pelo menos, né? Até onde eu sei, né? Não temos nomes nenhum de jogador real. Mas tem algumas feições que lembram de alguns jogadores que realmente existem, né? Temos um botão para correr, um para tocar e outro para chutar, cara. E aí você tem que... Usar eles no momento certo. Deixa eu relembrar aqui como é que é. Esse é para tocar. A corrida? Ah, caramba. É aquele botão aqui. Cheiro de merda. Temos um tempo ali, vocês estão vendo? Temos um tempo. O jogo é definido ali pelo Victoria. Você tem que ganhar de qualquer jeito nesse jogo. Se você terminar empatado o jogo, é a vitória da máquina. O negócio é frenético. Os goleiros aqui são... São bichos, parceiro. Caraca, maluco. O bicho está defendendo todas. Aproveitei que o cara estava no chão, mano. Quase acabando o tempo. Muito bacana, cara. Eles sempre têm essas comemorações aí, né? Bem legais. Vamos lá. Mas que o jogo não acabou. Eles podem ainda empatar. É a Argentina, cara. Pode dar mole. Ó, esse aí, ó. Será que é o Bastuta? Canidia? Quando está no melhor momento, o jogo já vai aparecer escrito ali, ó. Chute, viu? Se você apertar naquele momento que o jogo fala ali, chute, ele está te dando a dica que é o melhor momento para chutar. Você tem grande chance de conseguir acertar, entendeu? Você vê o mano do jogador 7, bench. Será que é inspirado no Bebeto? Camisa 7. Não, bench. Vamos lá. Dá essa bola aqui, irmão. Dá o levantamento. Corre, irmão. Corre, irmão. Corre. Ah. Não deu certo. Pelo menos ganhamos, né? 2 a 0. Garantimos. Vamos partir para o próximo time agora. Próximo adversário. Quem será? Partida final da fase classificatória. Fala tudo em português. Bem legal. É bem legal. A gente quando chegava no arcade ouvia, cara. Esses diálogos todos, né? Esses textos todos falados em português. Bora. Na corrida, na corrida. Na corrida você... Meio que perde ali. Tem que aproveitar nessa hora do rebote ali. Que geralmente o goleiro está no chão, cara. Já começou a ficar... Fica difícil o negócio. Os caras já não estão dando tanto mole. Ah, misericórdia. Caraca, maluco. Eu estou defendendo direto, mano. Caraca, falta. Covardão os caras, mano. Realmente uma falta, né? Que maneiro. Agora a visão vai ser por trás do jogador ali, né? Mais que bravo. Tá lá. Tá lá ou não tá? No rebote ali da falta, mano. Não deu pra vocês não, irmão. Essa já foi mais no sufoco, hein? Não acabou ainda não. Não comemora ainda não, porque não acabou. Que maneiro dar uns dribles automáticos ali no jogo, né, cara? Super Stassock bebeu muito na... Bebeu muito na fonte do Super Sidekicks. É que é verdade. Tem muita coisa parecida. Porra, fizeram uma falta ali em mim. Na área. Ali perto da área. Ia ser uma falta. Show. Ganhou mais um. Passou mais um. Quem vai ser agora? A Suíça agora, hein? Primeiro toque. Pisando ali. Lateral. Já fizeram a falta. São covardes, o pessoal da Suíça. Suíça, Suécia, sei lá. Ih, rapaz. Quebraram o Manzoni. Sacanagem é essa, mano? Merece, hein? Merece agora, hein? Ah, foi fraquinho. Devia ter levantado, né? Ih! Ih! Ah, não pegou, cara. Miserável. Ó. Ó. Segura aí, irmão. Ah. Ah. O time se enrolou ali na bola. Ah, não acredito, cara. Parece que a bola sempre bate neles, cara. Vai lá, capitão. Faz alguma coisa. Os caras brincando, cara. E já entrou no vermelho. Caraca. Os caras tiraram, mano. Ah, fizeram falta dentro da área, cara. O que é isso? Roubaram, maluco. Roubaram, maluco. Roubadão, cara. E é isso aí, cara. A gente vai encerrando por aqui, né, cara. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, gostou do conteúdo. Se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL